Olá pessoal, hoje a nossa aula trata sobre os tipos de intertexto no capítulo 14. E nada mais é do que um desdobramento do que nós já havíamos trabalhado anteriormente em relação à intertextualidade. Só lembrando que quando a gente fala em intertexto, intertextualidade, estamos tratando sobre o diálogo que ocorre entre os textos. Então, inicialmente, nós temos aqui um texto para analisar. Está na lei de Newton, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, uma situação comum de engarrafamento nas grandes cidades em que não é possível, então, que o trânsito flua normalmente. E aqui, então, tomando por base essa lei de Newton, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. E alguém dizendo de dentro do carro ou falando aqui, reclamando da situação, não está vendo o que eu quero passar? Ou seja, é preciso que você me dê espaço ou algo do tipo. Só que, aí embaixo, vixe, ele se esqueceu de uma variável horário de pico. Ou seja, não tem como passar, o trânsito está complicado. E, nesse caso, nós temos, então, uma intertextualidade explícita, pois o texto de referência está aqui sinalizado, ele está claramente mencionado, lei de Newton, e também, aqui, a parte que está entre aspas, e apresenta um ponto de vista diferente do que se pretende defender. Então, nós temos tipos de intertexto. Para construir, então, a intertextualidade, um autor pode se valer de várias formas. Ele pode utilizar vários recursos. O primeiro deles é o intertexto próprio, que retoma ou cita textos anteriores, escrito por ele mesmo, em outra ocasião. Temos o exemplo aqui do texto que foi retirado da revista Quatro Rodas. Eu já escrevi antes sobre o novo Classe S, mas, provavelmente, seria bom repassar alguns recursos importantes do carro. Ele consegue enxergar no escuro, e, além de esquinas, tem sistema anticolisão, é extremamente confortável, a tela da central multimídia é do tamanho da TV da sua sala, e ele não usa lâmpadas incandescentes, nem mesmo nos faróis. Aqui tem uma parte em destaque, já logo no comecinho desse texto, desse fragmento aqui, eu já escrevi antes. Então, só ao analisar essa parte aqui, nós já percebemos que é o autor que está dialogando com o texto, com algo que ele já escreveu, que ele já apresentou, que ele já divulgou anteriormente. Então, o jornalista repassa elementos que ele mesmo já tinha desenvolvido em uma publicação anterior a esta. Então, é uma das possibilidades. É o texto que estabelece intertextualidade com o texto que foi escrito anteriormente pelo mesmo autor. O próximo é o intertexto alheio, e como o próprio termo já faz referência, é aquele que dialoga com o texto de outro autor. Isso pode ocorrer de forma explícita ou também de forma implícita. Ou seja, o texto pode ter elementos como as aspas que fazem com que nós tenhamos o entendimento do texto ao qual ele se refere. Ou também de forma implícita, que ele pode deixar transparecer em alguns aspectos que há essa referência a esse diálogo com um determinado texto. Ele toma como referência a estrutura ou o próprio conteúdo do intertexto, seja para concordar ou discordar daquilo que foi dito. Então, nós temos tanto a possibilidade, quando fazemos esse tipo de construção, tanto de concordar quanto de discordar de algo que foi dito por um determinado autor. É uma verdade universalmente aceita que um zumbi, uma vez de posse de um cérebro, necessita de mais cérebros. E é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, de posse de boa fortuna, deve estar atrás de uma esposa. Então, aqui, nós temos uma obra satírica que acaba utilizando a estrutura de uma frase clássica de um outro escritor. Temos também o intertexto genérico. Do que se trata o intertexto genérico? É aquele que propicia, que estabelece um diálogo com textos que fazem parte da tradição e do repertório cultural de um povo, com ditados, provérbios e também com lendas. Então, aqui, nós temos mais uma situação sendo retratada, uma situação de engarrafamento em uma cidade e os carros aqui totalmente próximos uns dos outros. e, como eu já disse, o trânsito parado e a seguinte frase, devagar se vê ao longe. E temos, então, uma pessoa que está visualizando, observando o que está acontecendo ao seu redor. Então, aqui, nada mais, nada menos do que acontece o quê? Uma sátira em relação à imobilidade, ou seja, não há como haver a locomoção dos veículos porque o trânsito está parado. Então, esse cartoon reconstrói um provérbio que faz parte da cultura popular, que é aquele, devagar se vai ao longe. Só que, nesse caso aqui, houve uma troca. Trocou-se o verbo ir com o verbo ver. Ou seja, a partir do momento em que o trânsito está parado, é possível visualizar aquilo que há ao redor, há no ambiente. Diferentemente de quando o trânsito flui normalmente, as pessoas, elas precisam estar atentas ao fluxo do trânsito e não ao ambiente. Então, aqui, ele faz essa intertextualidade, ele promove esse intertexto ou essa intertextualidade com um provérbio popular, um provérbio que faz parte da cultura popular. Então, nós temos essas três formas de intertexto, que é o intertexto próprio, o genérico e o alheio. A tarefa referente à aula de hoje é uma tarefa avaliativa e constitui-se da seguinte maneira. Vocês deverão ler as páginas 348 e 349, responder as páginas 350 e 351 e fazer a postagem no AVA dos exercícios 1, 2 e 3 da página 350. E por hoje era só. Bons estudos para vocês e até a próxima aula!